E aí tá gravando a aí está seja muito bem-vindos queridos e queridas moças e moças rapazes e rapazes o que vocês acham indo daquele jeito ó ali todo vermelho liguei o ar agora para bombar temperatura 24 lá fora sensação de mormaço um pouquinho mais além da conta né não tá essa temperatura deve tá muito mais assim eu tenho rosace tô gravando dois takes o iPhone tá aqui na frente e o Motorola com a câmera dupla aqui nesse vídeo ó iPhone ali em cima tá vendo a a então é vídeo do vídeo hein daquele jeito vlogzão raiz que vocês gostam de ver eu vou ter que arrumar aqui galera Motorola escapou e aí ó Seguindo então Ó, a câmera dupla, senão aqui fica o rostão, né? Papum, não é a intenção, a intenção é mostrar a rua. Vamos ver um pouquinho aqui da minha cara, né? Da lateral da cara. Aí, ó. Pronto. Aí, galera, agora tem um novo canal, né? Vocês estão ligados, Gringo Hub. Gringo, normal, Hub, H-U-B. Então se inscrevam lá pra dar uma força. Como estratégia de expansão é alcance, eu resolvi fazer outro canal. Então, esse eu vou começar do zero, tudo do zero. Não vou fazer diferente, vai ser o mesmo estilo daily vlog. Mesma proposta. Pode ser que tenha algumas coisas diferentes lá, pode, mas não é o foco. Mas aí vocês vão acompanhando aí. Alguns conteúdos vão se repetir, vão ter num, vão ter no outro, outros não. Vai ser exclusivo de cada canal. Então, vocês têm que ficar ligados nos dois canais pra ir acompanhando o que a gente tá fazendo, né? De acordo com as... De acordo com o que a gente vai evoluindo e colocando lá de conteúdo, vai ser alguns conteúdos novos e outros não. Ó. Aí tá a praia. Aí tá a praia. Vamos ver se tem alguma máxima aqui pra gravar. Praia nublada. Ó, uma Jetta Station Wagon ali. Mas o cara tá dentro, então não vai rolar. O que vocês estão achando dessa câmera, galera? Dá pra ver. Puta, você fechou. Gravando? Voltando aqui no Motorola, ó. Você fechou o danado, do nada. Tava gravando com ele, aí... O aplicativo você fecha, né? Bem bacana. O iPhone tá ali. Firme e forte. Vamos lá, então? Bora lá. Ah, vou esperar esse... Esse busão passar. O busão aqui da praia, né? Senão... Senão ele vai ficar me pressionando pra andar rápido. Aí, ó. Esse é amarelo aí, ó. Viram aí, né? Então tá, vamos lá. Dia nublado hoje. Temos uma pequena viagenzinha pra fazer até a Porto Belo. 38 km aproximadamente. Jogo rápido, né? Papo. Vai e volta. Suave na nave. Bem... Tem crise. Vamos ver... Ah... Foto de casamento. Não sabia o que era aquela agitação, ó. É, praia... Mesmo nublado, a galera tá aí, ó. Explorando. Acabou o carnaval, acabou tudo, né? Veraneja tá seguindo também, agora já vai mudar a estação. Essa é a melhor época pra quem vive na praia de estar. Época que a turistada e o bum vão embora, né? Aí a gente tem mais paz e calma. O motorola tá se fechando, galera. Será que é a memória? Pra gravar de novo aqui, tá se fechando essa bosta. Ah, é... Quando não é o iPhone é o Motorola agora, dando show, né? Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada aqui no... Vou dar uma olhada na memória dele aqui. Vamos ver aqui, ó. Armazenamento. Ah, tem... Usado 88. De 128? Tenho ainda, né? Ah, e por que tá se fechando, meu querido? Não consegue, né? Vamos tentar de novo? Voltando, então, pra filmar no Motorola. Daquele jeito. Tentando filmar no caso, né? Um monte de... Não tem negócio ali. Mas tem um cara lá no meio do mar. Não pode. Não, lá não é. Não é a pessoa. É, hoje tá bom pra dar uma pedalada. Já nubladão. O sol não tá tão... Não tá tão forte pra mim. Porque a qualquer hora pode vir água, né? Mas o sol tá saindo. Acho que agora, por hora, não vai vir. Estamos aí dando uma voltinha da praia para o centro. Ah, hoje eu vou conseguir fazer uma média no carro, né? Agora, 100% no... 100% no... Na gasolina, no caso, né? No etanol já era. Já foi. Foi a história. Não volta mais. Bom, agora tá essa incógnita aí, né? Essa intempérie. De gravar com os celulares. E qual que vai aguentar uma viagem de uma hora. Isso que eu tô gravando e excluindo, né? Gravando os takes. Jogando no YouTube. Nos canais. E já excluo. Pra não ficar armazenando e ocupando memória. Isso que eu assinei o Google. Cloud. E... My Cloud da Apple também, né? Um dos assinados. É que o vídeo, assim como as fotos, Ficam na memória do celular, né, galera? Então, depois que tu faz a backup, Joga na nuvem, tem que excluir do aparelho. É um puta retrabalho, né? Imagina, uma média de 60 vídeos na semana. Aí tem uns que eu não excluo, tem uns que eu não jogo fora. Aí tem que fazer isso na semana. Ou no meio da semana, pra liberar a memória. Aí eu esqueço. Nossa, agora os dois celulares estão na minha frente. Vocês viram que eu tenho que fazer assim pra enxergar? Tá no meio do vidro, né? Olha o jipão vindo ali, que linda, ó. Olha aí. Trailer. Bonito, né? Pro final de semana é lindo ter. Né? O troço bebe que nem uma desgraça. Deve fazer o quê? Sete na cidade? Não mais do que isso. Se for sete, já é demais. Olha esse carro aí. Tá, é de empresa. Ele já parece uma abelha. Segue tremelicando aqui o negocinho. Olha essa daí. Toyota. Vocês viram ali? Toda personalizada, hein? A galera... Toda no estilo. Aqui que eu tava fazendo blitz no feriadão. Olha o Superman. Tem gente que é doida, né? Tem gente que é doida, né? Ah, meu ar-condicionado do quarto resolveu parar de funcionar agora essa madrugada. Achei que era a falta de luz. Apareceu uma sigla lá. FB. Sei lá que é isso. Agora eu tenho que dar uma pesquisada na internet. Marca York. Tentar reiniciar. Reiniciar no disjuntor. Pra ver se vai adiantar alguma coisa, né? Bom, de qualquer maneira eu tenho um ar portátil, né? E aí se a salvação ser... Der ruim naquele ar lá. Aí eu tema chamar alguém pra arrumar, né? Muita gente caminhando agora, pedalando, onze da manhã, né? Normal. O horário quase de almoço. Então a galera sai bastante. Vou mexer na guia. Tirei o negócio do... Parar aqui. Vamos dar uma pausa no Motorola, galera. Pra ajeitar o bicho aqui. Foi tirar o... Foi tirar a guia do caminho aqui pra parar de balançar um pouquinho. Aí uma porrada no Motorola, parou de gravar. Aí, ó. Voltamos. É... Uma coisa doida as tecnologias, né? Eu tô olhando o iPhone aqui. Agora... Agora eu tirei a prova dos 30 da iPhoneira. Tanto o modo vídeo quanto o modo cinema não trimilica. Ó, eu tô tremendo com o Motorola aqui pulando que nem pipoca. E o vídeo vai sair tremendo no Motorola. Mas no iPhone não. No iPhone. O cara... Vocês viram, né? O cara vê que não vai parar. Pra que fazer isso? Tive que ligar o alerta e meter uma buzina. Pra ele e pros outros. Vem esses caras e vai falar o quê, né? Foda essas pessoas. E vem um susto. Bom, por falta de provas não tem, né? O cara se jogou na faixa de segurança. Não, ele não foi atravessar. Se jogou. Três câmeras filmando ele. Esse sim não ia ser por falta de prova. Ali é... Gritaria que tá esse... Esse suporte aqui batendo. Vamos lá pro x-zera, ó. Ó, daí tapa a câmera, ó. Aí tapa o meu rosto. Ah, não consegue. Não dá. Tem que tirar esse negócio. Ó, lugarzinho aqui. Sempre guardado. Vou ali buscar uma comidinha. Já vem aí, galera. Ah, vou ter que pausar o iPhone. Senão vai ficar 20 minutos sem fala, né? Já volta aí. Acompanhe os próximos vídeos do canal. Falou pra vocês.